Bem-vindos mais uma vez ao canal, então nós vamos falar de Amazônia, é! Amazônia está queimando pra caramba, como nunca visto antes. É! Acompanhe aí após o break. Bem-vindos aí galera, então estamos voltando aí após o break, então vamos do comentário de hoje. Hoje é dia 24 de 2023, né? E como sabemos, esses dois meses que antecederam, as queimadas na Amazônia já aumentaram pra caramba, né? E quem deveria estar cuidando só está viajando pra lá e pra cá, passeando, acabou de ir pra China, ela que é ministra, né? A Marina Silva. Mas, o que que está acontecendo? Nós agora, neste mês, agora que antecedeu, tivemos os piores índices de queimada. É, eu peguei uma publicação, né? Do G1, né? E eu tô trazendo aqui pra vocês, ó, desmatamento na Amazônia triplica em março, né? Trimestre é o segundo pior desde 2008. A ponta relatório da Amazon. Pra te ver, né? O negócio tá feio pra caramba, né? Tá queimando, assim, ó. O governo só tá preocupado em gastar, passear, agora cuidar da nossa casa, que é bom, nada, né? Porque tá só cuidando e querendo mandar dinheiro pros outros países aí, né? E ditaduras e tudo mais. Voltar toda aquela gastança, bancarrota, né? Como foi anteriormente, que é voltar ao passado, né? De uma forma bem retrógrada. Que o pessoal, eles adoram chamar os outros de retrógrado. Mas eu nunca vi um governo tão retrógrado que nem este atual que está. A barba, pra mim, é um dos piores governos que eu vi até hoje no Brasil, né? Não tem, é infinitamente um dos piores. É só você ver o histórico e tudo mais, o que aconteceu. Depois de... Contando ainda com o Fernando Henrique, né? Que também faz parte do mesmo, assim, esquema, né? Podemos dizer que esse governo só desceu ladeira abaixo. Então as queimadas estão aumentando muito. Muito. Só que a minha curiosidade é que em época de eleição, em época de eleição, Ah, mas teve duas pessoas que reclamaram tanto das queimadas. Essas duas pessoas reclamaram, falaram tanto das queimadas que o Brasil não estava sendo cuidado. E agora o que acontece? Estamos vendo... Vamos entrar quase... Estamos nos encaminhando para o meio, né? Do ano. E queimada atrás de queimada. E o que eu acho mais curioso é que os grandes ativistas contra queimadas mundiais, né? Que seriam a Greta, né? E o DiCaprio não estão comentando absolutamente nada. Então eu fico me questionando, né? Será que o problema deles era com queimadas mesmo? Porque agora impera o silêncio. Agora a gente não escuta absolutamente mais nada. As vozes foram silenciadas. Eu não sei o que aconteceu. Parece que o atual governo brasileiro botou uma rolha na boca dos principais ativistas pró-natureza e contra queimadas. Porque é muito curioso, né? O Brasil está vivendo um dos piores momentos de queimadas de sua história. De sua história. Que está mostrando que queima três vezes. Três vezes mais. E os ativistas estão em silêncio agora. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Agora o que está acontecendo eu não sei. Eu sei de uma coisa. Que tem gente passeando. E o Brasil amazônico, nesta parte, nesse território, está pegando fogo. Então a todos muito obrigado e acompanhe meus vídeos aí. Meus principais comentários aí no canal. A todos um muito obrigado. Acompanhe e não deixe de se inscrever. Um abraço a todos aí, pessoal. Falou!